Olá gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? É um prazer ter você no canal Caminho da Oratória. Compartilha, dá teu like, se inscreve, vai ser muito importante para o canal. Gente, falamos muito da questão da pregação, como pregar, como se acalmar na hora de pregar, na hora da pregação. Mas eu vou citar aqui três elementos, três componentes importantes na pregação, que não pode faltar de maneira nenhuma para o pregador. O primeiro componente da pregação é a palavra, a palavra dada por Deus. Este é o primeiro componente de uma pregação. O segundo componente da pregação é a questão do pregador, o instrumento que vai ser usado por Deus para trazer a mensagem. E é fundamental que este pregador esteja preparado para levar a mensagem. E o terceiro componente da pregação é o ouvinte, ou seja, a igreja de Cristo. Então, esses são os três componentes importantes em uma pregação. A palavra dada por Deus, o pregador que será o instrumento usado por Deus, e o ouvinte que é a igreja de Cristo. Então, gente, esses foram os três componentes importantes em uma pregação. Que você, pregador, seja preparado para trazer essa mensagem dada por Deus. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.